Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos mostrar para vocês este motorhome, olha só no detalhe, motorhome muito bonito, muito bem cuidado, Mercedes-Benz 608, motor a diesel pronto para viajar. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar, é de graça, não custa nada e você já está inscrito e está ajudando muito o nosso canal a crescer, tá bom? E também deixe um like no vídeo, isso também é muito importante aqui para a gente, tá bom pessoal? E aí está, Mercedes-Benz 608, toda a lateral do veículo, como a gente pode observar, um veículo completinho pronto para viajar. Estamos falando do motorhome, Mercedes-Benz 608, ano 1983, habilitação CNH-B, então isso também é um fator aí muito importante, né pessoal? Você pode dirigir este veículo com a sua carteira de habilitação, a mesma do carro, então isso também é um fator bem importante e positivo para esse tipo de veículo. Rodado duplo na traseira, como a gente consegue observar, motor a diesel, motor muito bom, já está documentado para motorhome para sete pessoas. É um motorhome Mercedes-Benz 608, turbinado, interculado, rodoar, seis pneus novos e também as seis rodas são novas deste veículo. Empreagem nova, direção hidráulica também nova, bomba d'água, estacionário a ar também novo, diferencial revisado, caixa revisada, sistema de freio novo, elétrica nova, faróis e lanternas, tudo novo. Veículo, então, foi feita uma revisão geral e como a gente pode ver, a lataria, a pintura, está tudo realmente muito bem, cuidado deste veículo, realmente está pronto para viajar. Veículo já um pouco maior, um veículo 608, motor Mercedes, motor muito bom também, aparentemente este veículo realmente está bem cuidado, o dono tem um capricho aí muito grande com o veículo. Você pode ver também que tem essa cozinha externa também muito completa, fogão cooktop, duas bocas, tem essa mesa, tudo pronto para você acampar também, você que gosta de camping, né? Então, tem aí um camping bem completo neste veículo, tá bom, pessoal? Isso também é um fator aí bem importante, positivo, você que gosta desse tipo de veículo, esse tipo de campismo, tem aí uma grande oportunidade para você. Olha só no detalhe, então, o painel também do veículo, tudo originalzinho, aparentemente está tudo inteiro, não tem nada quebrado, tudo muito bem, cuidado. Já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo e também vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Se você gostou do veículo, quiser conversar com o proprietário, tirar mais dúvidas sobre o veículo, vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? O todo deste veículo mede 5 metros por 4 metros, tubos todos em aço inox, a cozinha externa também completinha, gás todo novo, a hidráulica também do veículo, tudo novo, elétrica da casa com aterramento, baú, armários aéreos, dinete, geladeira Consul Duplex, né? Uma geladeira bem grande também, o banco do motorista também bem confortável, a dinete com cintos de segurança, 4 pessoas, podem sentar aí tranquilamente com bastante conforto, né? Os móveis também, tanto os móveis quanto o estofamento, aparentemente está tudo também muito bem feito, muito bem cuidado, bem novinho, então é um veículo, pessoal, que está pronto, né? Para viajar, você só precisa entrar nele e já sair na estrada. Aí está uma cama, que a dinete, então, vira uma cama para uma pessoa, pode dormir aí tranquilamente, com bastante conforto também, é um veículo que tem essa utilidade, né? Transformar a dinete numa cama de solteira e depois ainda tem a cama de casal no quarto de casal. As lanternas, né? A iluminação toda em LED também, olha só, no detalhe, para você, os armários aéreos também, né? Tem bastante espaço nessa parte também, para você poder guardar suas coisas bem tranquilamente. É um veículo com rodoar também, os pneus, tudo novinho, veículo muito bem revisado, pronto para você viajar, né? Claro que você, quando adquirir o veículo, é bom levar no mecânico de confiança para fazer uma revisão, para ver se realmente está tudo em dia. A cozinha, como vocês podem ver, fogão cooktop e duas bocas, armários aéreos e também uma janela bem grande, muito bacana na cozinha. Torneira, bastante gavetas e portas abaixo também da cozinha. O quarto, olha só, então, a cama também muito confortável, eu só não coloco a medida, mas a gente pode ter uma ideia dessa cama, que também é muito confortável. janela também nas duas laterais, isso também é muito importante. Armário aéreo, pessoal, também usou todos os espaços possíveis para poder não perder nenhum espaço aí para você poder guardar suas coisas. Olha só, num outro ângulo, para você ter uma ideia, antes da cama também tem essas gavetas, as portas para você guardar suas roupas, roupas de cama, utensílios, né? que você quiser levar para o motorhome, tem aí bastante espaço neste motorhome. Um veículo realmente muito bonito, muito bem montado, muito bem cuidado, todo revisadinho, pronto para viajar. E o valor, então, que o proprietário está pedindo para este motorhome, ele está vendendo, já está na tela aí para você, R$ 200 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome. Vou deixar o contato do proprietário aqui embaixo, na descrição do vídeo. E esse veículo se encontra em dois vizinhos, no Paraná, tá legal? Se você mora aí perto, quiser dar uma olhada mais de perto no veículo, pode entrar em contato com o proprietário, com certeza ele vai ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixar aquele like e também comente aqui embaixo se você gostou desse veículo, se você gosta desse tipo de veículo e também do valor que está dentro da pedida para esse tipo aí de veículo, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.